Prepare o seu coração, é isso mesmo. Tenho toda a certeza que o que eu tenho para te dizer hoje são duas coisas. Eu vou mexer diretamente no fundo do seu coração. A primeira coisa que eu quero falar é agradecer lá o nosso querido José Roberto, que o nosso produtor Bruno teve com ele no final de semana passado lá em João Pessoa, onde foi feito um trabalho maravilhoso, onde foi levado realmente a filosofia Telex Free. Pessoal, o que eles fizeram? Vocês vão ver na imagem, distribuição de cestas básicas, ajudando a comunidades carentes. Estou sabendo que vai comprar até uma ambulância para a cidade. Essa é a filosofia Telex Free. Vamos sim, vamos trabalhar, vamos vender, vamos ganhar dinheiro, mas vamos também contribuir. Vamos ajudar aqueles que estão próximos de nós. Isso é um recado. Doutor José Roberto, um abraço do Carlos Costa para você por estar levando essa nossa filosofia para as outras pessoas, ok? Mas agora eu vou dar cinco minutos. Eu volto em cinco minutos porque eu quero que você prepare o copo d'água com açúcar. É isso aí. Está pensando que eu estou brincando? Pessoal, eu tenho a maior novidade do mercado para passar para vocês. Quer que eu vá direto ao assunto? Está pensando que eu estou fazendo mistério? Não vou fazer mistério então não. Então vamos lá. Vamos ver se você vai aguentar. Veja só. Pessoal, hoje vocês vão ver as imagens. Nós acabamos de adquirir. A Telex Free comprou uma operadora de telefonia fixa no Brasil. A Telex Free ingressa de vez no mercado bilionário das telecomunicações no Brasil, comprando nesta última terça-feira uma das mais promissoras operadoras de telecomunicação do país, a Voxbras. No evento realizado neste último sábado, Pérola Capixaba, a Voxbras recebeu pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor serviço de telefonia fixa e internet da região sul do Espírito Santo. Com esta aquisição, a Telex Free eleva-se a uma etapa decisiva de seus negócios no Brasil, aumentar seus serviços aos consumidores, já que até hoje atuava somente na área de tecnologia de voz sobre IP, A Voxbras possui hoje uma infraestrutura invejável e está totalmente preparada para o grande crescimento. Já possui pontos de presença na região sul do Espírito Santo, capital do estado de São Paulo e na região norte do estado do Rio de Janeiro. Trabalhamos com o que há de melhor em termos tecnológicos. E com esse negócio vamos ter a força que faltava para atingirmos nossa meta de plano de expansão. Com a compra da Voxbras pela Telex Free, a Telex Free aumentará muito mais os seus produtos, o mix de negócios será muito maior e nós levaremos a excelência desse serviço a todo o Brasil. Além de continuar os diversos projetos de crescimento já em andamento, na Voxbras a Telex Free iniciará de imediato o projeto de sua telefonia em todo o país. Com tudo isso, nossos divulgadores podem ter a certeza de estarem vestindo a camisa da empresa correta. Uma empresa que reúne solidez, responsabilidade, planejamento e o principal, visão. Sabemos muito bem para onde estamos caminhando. Voxbras agora pertence ao grupo Telex Free. Telex Free, muito mais que uma empresa, uma filosofia de vida. É isso mesmo pessoal, motivo de alegria, motivo de festa. Vamos comemorar. Afinal de contas, é o crescimento dessa empresa. E quem é o responsável por isso? Posso falar? Deus é o responsável por isso. É ele que está à frente do nosso negócio. Pessoal, no meio de tanta turbulência, no meio de tantos ataques, essa empresa não recuou, ela continuou crescendo. E hoje, hoje pessoal, assinamos, assinamos, a Telex Free comprou uma operadora. E eu tenho muito o que agradecer. Sabe a quem? A você, divulgador. Você que não se abalou, você que não se deixou levar pela imprensa, que nos maltratou, nos maltratou mesmo. E está certo? Mas nós, da direção da empresa, junto com vocês, divulgadores, continuamos o nosso caminho, continuamos o nosso sucesso. E hoje, eu tenho esse presente para passar para vocês, que é a nossa operadora. Qual é o nome dela? Vox Braz. Agora, pessoal, Vox Braz é Telex Free. Entenda, não é parceria, não é sociedade, nada disso. Hoje, iniciamos uma nova era, uma nova etapa na Telex Free. Vamos levar serviços como telefonia fixa, internet, TV a cabo. Isso nós já temos funcionando em vários pontos, principalmente em Castelo, Cachoeiro de Itapimeri e outras cidades. Pessoal, é o sucesso, é o sucesso da Telex Free. Mas lembre-se, como eu falei no início, e dei o exemplo do nosso querido José Roberto, vamos ajudar as pessoas, vamos colaborar com quem precisa, Vamos levar a filosofia da empresa adiante, sabe por quê? Telex Free, muito mais do que uma empresa, uma filosofia de vida. E até a próxima!